Estamos sozinhos nesta Terra? Ou nosso planeta é habitado por outras espécies que migraram ou vivem em dimensões além da percepção comum do mundo? Estas são perguntas empolgantes que agora vamos esclarecer neste vídeo. O fato é que na história da humanidade, criaturas estranhas apareceram repetidamente para as quais não havia nenhuma explicação racional. Ainda assim, sua existência nem sempre pode ser negada. Apresentamos agora cinco desses indivíduos com origens extraterrestres ou inexplicadas. Vamos lá! Valiantor Valiantor era um homem que apareceu nos Estados Unidos em 1957. Ele afirmou ter sido enviado à Terra em nome da Confederação Galáctica para persuadir os mais poderosos deste mundo a repensar seus caminhos. Para ser mais preciso, estes eram então o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, e seus principais líderes militares. Desde sua chegada em Alexandria, Virgínia, em 16 de março de 1957, Valiantor tem usado habilidades mentais surpreendentes para influenciar a polícia e os guardas para que ele pudesse facilmente passar pela segurança e alcançar os mais altos líderes militares. Somente por causa dessa incrível capacidade de controle da mente, diz que Valiantor foi levado muito a sério no Pentágono no início. O homem em comum conversou com os militares, o presidente e outras pessoas influentes durante um período de três anos. Entre outras coisas, diz que ele alertou os políticos sobre a tecnologia nuclear e o avanço da destruição do meio ambiente. Ele ofereceu ajuda à Terra na forma de tecnologias avançadas. Os governos somente teriam que cooperar com sua confederação em troca. Valiantor conhecia detalhes da tecnologia nuclear. Ele conhecia o projeto exato da bomba atômica e chamou de bobo o uso de tais armas. Ele prometeu aos Estados Unidos uma cura simples para a maioria das doenças e deformidades. Ele citou o uso errado de nossas faculdades mentais como a causa desses problemas. Quando o homem, que supostamente veio de Vênus, também ofereceu energia gratuita para todas as pessoas, diz que os lobistas da política em particular tinham o suficiente. Ninguém nos Estados Unidos capitalista estava interessado em disponibilizar energia gratuita às pessoas e como a panaceia teria destruído rapidamente a indústria farmacêutica que estava florescendo nos anos 50. Após vários meses, formou-se uma frente contra o estranho, que se dizia ter vivido em um apartamento no Pentágono por mais de três anos. Valiantor foi acusado de espionagem e de querer roubar apenas a tecnologia de armas altamente desenvolvida do ser humano. Na pior das hipóteses, ele realmente transmitiria esse conhecimento às civilizações alienígenas que poderiam então invadir a Terra. Por último, Valiantor ofereceu-se para levar os poderosos em sua terra natal para convencê-los do contrário. Quando o homem sugeriu um voo para Vênus, ele foi ridicularizado. Vênus em nosso tempo e realidade é um planeta com uma superfície totalmente inóspita, gases quentes e corrosivos que matariam o organismo instantaneamente. Mas Valiantor diz que veio de um mundo verde, semelhante à Terra, com uma atmosfera, vida abundante e água. Diz que os opositores de Valiantor utilizaram novamente estas alegações para incitar os apoiadores de sua proposição e teoria contra ele. Tudo isso foi registrado em um livro por uma testemunha contemporânea e posteriormente publicado sob o título O Estrangeiro no Pentágono. O livro foi inicialmente retratado pelo público como um embuste e uma fantasia. Mas então, no final dos anos 60, alguns ufologistas e pesquisadores estrangeiros começaram a procurar evidências e encontraram um homem chamado Phil Schneider. Seu pai havia trabalhado no Pentágono e contado a seu filho histórias sobre o homem de Vênus. O pai de Phil Schneider até tinha uma fotografia mostrando Valiantor, parecendo ser um humano normal. Logo depois que Phil Schneider quis entregar mais provas aos pesquisadores de OVNIs, a testemunha não pôde mais ser encontrada. Foi dito que ele desapareceu ou foi assassinado sob circunstâncias misteriosas. Muitos anos depois, os pesquisadores descobriram que nosso planeta vizinho, Vênus, nem sempre foi um planeta tão inóspito como é hoje. Vênus e Marte já foram cobertos pela água, tinham uma atmosfera e muito provavelmente existiam formas de vida orgânica. Tudo isso aconteceu há muitos milhões de anos e os vestígios de civilizações daquela época podem estar adormecidos no solo da Terra, assim como no nosso planeta. Portanto, é bem concebível que Valiantor não só viajou até nós de outro planeta, mas também de outro tempo ou dimensão. Também é concebível que os humanos chegaram à Terra vindos de Vênus ou Marte, o que explicaria por que Valiantor parecia um humano normal. O embaixador de Vênus desapareceu novamente após suas negociações fracassadas com os terráqueos no final dos anos 50. Até hoje, essa história inacreditável do venusiano que teria visitado a Terra em uma missão intergaláctica ainda promove muita curiosidade. O Homem de Taured Que os visitantes de outras dimensões e épocas não têm necessariamente que vir de um planeta estrangeiro é demonstrado pela história do homem que apareceu no aeroporto de Tóquio em julho de 1954. O homem inicialmente parecia bastante normal, mas se destacou na entrada por causa de seu passaporte em comum. Segundo ele, o homem veio de um país chamado Taured, que fica entre a França e a Espanha. O passaporte do homem também mostrou que ele já havia entrado no Japão várias vezes. Além disso, o francófono tinha várias moedas. O escritório de imigração nunca tinha ouvido falar de um país chamado Taured e inicialmente mandou prender o estrangeiro. Durante as horas seguintes, as autoridades japonesas investigaram e questionaram o homem várias vezes sobre sua origem. Ele persistiu em dizer que era de Taured e que ele descreveu como sendo idêntica à cidade-estado de Andorra. A empresa para a qual ele queria viajar em Tóquio existia, assim como o hotel onde o viajante estrangeiro havia supostamente reservado um quarto. Entretanto, o homem não era conhecido no hotel e não havia nenhuma reserva. O estranho ficou preso e um policial foi colocado do lado de fora da porta. Quando as autoridades de imigração foram ver o homem algumas horas depois, ele havia desaparecido da cela sem deixar nenhum rastro. Paul Amadeus Dienat Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, um homem supostamente nascido em Zurique em 1884 apareceu na Grécia. Ele viajou para o sul para se recuperar da encefalite letárgica, da doença nervosa, também conhecida como doença do sono. Durante seu tempo na Grécia, Dienat trabalhou como professor de alemão. Através deste trabalho, ele entrou em contato com o grego Georgios Papachatzis. Dienat lhe deu vários textos em alemão como exercício de tradução. Entre eles, diz que foi um diário no qual Dienat descreveu as suas experiências em coma. Durante o coma, Augusto Dienat acordou em outro tempo. Repentinamente, ele estava no corpo de um homem chamado Andreas Norfan, no ano de 3.906. Papachatzis traduziu cerca de 800 páginas, enquanto Dienat tinha viajado para sua antiga pátria por alguns meses. Dienat nunca voltou à Grécia e Papachatzis também não foi capaz de localizá-lo. Aparentemente, nunca houve um homem com o nome na Suíça. Após a Segunda Guerra Mundial, os gregos publicaram o diário que contém descrições de uma próxima catástrofe ambiental, dos problemas de consumismo e da medicina do futuro. Diz que Dienat, como Andreas Norfan, soube da colonização de Marte, que, no entanto, falhou miseravelmente e custou a vida de todos os colonos de Marte. Em 3.906, a humanidade terá quase destruído várias vezes por si só. No entanto, humanos especiais sobreviveram a guerras, pragas e outras catástrofes constantemente, até que, finalmente, em algum lugar de uma comunidade espiritual, no que é agora os Balcãs, surgiu uma raça humana que aprendeu a controlar suas emoções e a viver em harmonia para o bem maior de todos. Bom, se estes relatórios são verdadeiros e quem realmente foi Paul Amadeus Dienat, nunca pôde ser esclarecido. Presumivelmente, o homem veio do sul da Alemanha e só se fez passar por Suíça porque os alemães não eram bem-vindos internacionalmente após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, ele ou seus descendentes nunca puderam ser encontrados. As crianças verdes de Woolpit No século XII, perto da aldeia inglesa de Woolpit, duas crianças apareceram em um poço de vários metros de profundidade que, na verdade, era usado para dissuadir os lobos. A menina e o menino falavam uma língua desconhecida e usavam roupas estranhas. As crianças explicaram que elas vieram de um país chamado Saint-Martin. Em seu país não havia sol, apenas crepúsculo perpétuo. Eles explicaram que a pele verde era normal lá. Para o espanto do nobre terrestre com quem as crianças estavam hospedadas, as crianças conheciam Jesus e as igrejas, mas não o costume do batismo. Eles tinham chegado ao poço dos lobos depois de, curiosamente, caminharem por uma caverna em seu mundo na casa do rebanho. Do outro lado, eles se encontravam no poço do lobo e o caminho de volta não estava mais lá de repente. Segundo a lenda, o menino morreu pouco tempo depois porque não conseguia se acostumar com a comida em nosso mundo. A menina, por outro lado, adaptou-se e, mais tarde, supostamente, até se casou com um membro da corte real inglesa. Criatura estranha Este vídeo da norte-americana Vivian Gomes mostra que, aparentemente, há criaturas bem diferentes se movendo entre nós. Em 2019, ela havia instalado uma câmera de vigilância em sua vizinhança devido a vários roubos de carros e assistia às gravações todos os dias. Certa manhã, ela vê esta estranha criatura se arrastando, claramente não humana, pálida e, com uma expressão estranha, a criatura pode ser vista por meio minuto. A estranha criatura lembra um pouco Dobby, o elfo da casa de Harry Potter. Caso contrário, esta fotografia é única no mundo. É claro que Vivian Gomes foi rapidamente acusada de falsificar o vídeo, mas especialistas da indústria cinematográfica confirmaram que seria preciso uma grande soma de dinheiro e equipamento técnico muito bom, bem como experiência para programar uma sequência de vídeo desse tipo. Vivian Gomes, por outro lado, é uma simples dona de casa e confirmou a autenticidade do vídeo várias vezes. Agora, cabe a você formar uma opinião sobre esses cinco indivíduos e suas histórias em comuns. Você acredita que todas essas aparições de pessoas de outros mundos ou seres estranhos falam uma língua comum e são indicações da existência de dimensões e tempos que até agora são desconhecidos para nós? Ou você acredita em falsificações, embustes e também em pomposidade? Deixe a gente saber a sua opinião nos comentários abaixo aqui desse vídeo, se inscreva aqui no canal caso você não tenha feito isso, ative o sininho e até o próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos.